olá jb estamos com mais um hashtag hoje e vamos continuar falando de instagram mas agora sobre algumas gafes que acontecem nessa rede social a primeira dela é o uso do caps lock tal como no facebook significa um grito berrando se você não quiser tá berrando com alguém você não usa a segunda é pra você tomar cuidado com fotos um pouco sensuais com duplo sentido porque ao menos que você seja uma modelo você deve evitar porque pode causar algum tipo de entendimento errado a terceira é o narcisismo a pessoa que tira muita foto de si é todo mundo tem interesse em ver com o cotidiano mas nem todo mundo tem interesse de ficar vendo você toda hora a quarta é o over share aquela pessoa que compartilha muita coisa ao mesmo tempo a pessoa que viaja fica empolgada por exemplo e começa a postar uma foto atrás da outra vai num show e postar uma cada hora está postando um minuto a minuto o show então quase está acompanhando o show vivo a quinta dica uma novidade é a marcação de fotos e conseguia fazer a marcação de fotos através do arroba agora você consegue marcar no próprio na própria foto essa marcação você deve fazer só quando a pessoa tiver realmente na foto não para fazer uma propaganda ou a quando achou graça de um de algum tipo de piada que você postou a quinta dica são fotos que não são de vocês ou ou está postada fora do horário então o instagram uma rede social para se postar coisas suas então você evita pegar uma foto de um fotógrafo e postar no instagram a quinta é sobre fotos em restaurantes todo mundo tem o costume tirar uma foto quando vai no restaurante bacana a dica é não usar flash porque a primeira foto ficou horrível e depois também se o restaurante foi muito fino muito chique você consultar se pode tirar foto até porque a política de não poder tirar foto por incomodar as pessoas que estão em volta as últimas dicas fotos de pé foto elevador e foto no espelho evite você pode tirar uma outra mas toda hora você vê isso no instagram é um negócio muito chato agora a gente vai para a dica final sobre privacidade dica final no instagram você toma cuidado com o que você curte e comenta porque tem esse feed aqui de seguindo que as pessoas conseguem ver o que você está fazendo você está curtindo comentando então para evitar algum tipo de problema você evita curtir e comentar coisas que não deve a última dica é para evitar que as pessoas vejam que você está curtindo no instagram então você vem aqui em configurações de compartilhamento facebook e você vai desativar essa ferramenta automaticamente as pessoas não vão ver mais o que você curte e comenta no instagram no feed do facebook espero que tenham gostado caso tenham dúvidas manda pra gente no contato arroba isocial.cc e aí e aí Tchau, tchau, tchau.